Olá a todos e todos que nos assistem, meu nome é Thaís Mantovanelli, eu sou pesquisadora de pós-doutorado associado ao programa de pós-graduação em antropologia social da UFSCar e também antropóloga associada ao Instituto Socioambiental, que é uma organização da sociedade civil que atua na promoção de soluções integradas a questões sociais e ambientais com foco na defesa de direitos humanos e ecossistêmicos de coletivos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. Bom, a oitava reunião de antropologia da ciência e tecnologia convida antropólogas e antropólogos brasileiros estrangeiros, ativistas, artistas, em uma série de diálogos cruzados para pensar como a antropologia da ciência e da tecnologia no Brasil pode explicitar criticamente os dispositivos sociotécnicos que conferem materialidade ao capitalismo técnico-científico e transforma a terra em recursos exploráveis submetidos à lógica predatória do lucro. O diálogo que vamos realizar hoje tem a água como tema central, sobretudo a partir da questão de sua materialidade política, da mobilização de categorias como direito e mercadoria que acompanham, das mudanças em infraestruturas legais e dos questionamentos ao modelo econômico em relação a experimentações técnico-legais para mudanças no futuro da água. Esse tem sido um tema fundamental à minha própria pesquisa, junto a dois povos indígenas da região da Volta Grande do Xingu, na Amazônia Paraense, que sofrem hoje os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte, a partir de sua engenharia de redução da vazão do rio Xingu para a geração de energia. Esses povos, que são os Juruna e o Já, da terra indígena Paxamba, e os Mebengocré-Chicrim, da terra indígena trincheira Bacajá, têm se engajado em lutas para a defesa da manutenção do fluxo das águas dos rios Xingu e Bacajá, que passaram a ser controlados por um maquinário de comportas de propriedade da empresa concessionária Norte Energia, a maior acionista do empreendimento hidrelétrico. Então, é com grande alegria que nós recebemos hoje Andréa Balesteiro, professora da Universidade do Sul da Califórnia, para debater o seu livro, publicado em 2019, cujo título é Uma História Futura da Água. E para me acompanhar aqui no debate com Andréa Balesteiro, temos Eliana Criado, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora do grupo Ambiciências, laboratório de estudos, pesquisas e experimentos em naturezas culturas. Eliana vem trabalhando questões em torno de conflitos socioambientais e seus desdobramentos, sobretudo no caso do rompimento da barragem de Mariana, assim como nos desencontros entre ontologias a partir de debates dos estudos sociais em ciência e tecnologia, em especial com as relações entre humanos e não-humanos. Começamos então com Andréa Balesteiro, que vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho. Obrigada, Andréa. Muito obrigada, Thais. Muito obrigada, Eliana. É realmente um honro e um gosto para mim poder estar-lhes acompanhando. A ideia era começar esta discussão, esta conversação com uma apresentação de mais ou menos 30 minutos que capturam o que o intento ou a proposta que faço no meu livro e, a partir de aí, disfrutar de uma conversação, de um debate com as colegas para poder desdoblar coisas no livro, empurrar-las mais além, identificar momentos onde minha proposta chega ao seu limite e também identificar momentos onde pode haver, talvez, possibilidades tanto analíticas como políticas. Então, para começar, eu vou compartilhar esta apresentação com base em essas diapositivas que provavelmente já estão no frente. E vou começar a apresentação, a conferência, da mesma forma que começo o livro, para compartilhar com vocês qual é o momento que captura minha imaginação e meu interesse crítico para desenvolver os argumentos que desenvolveu no livro. E isso foi durante o quarto dia do Foro Mundial do Agua organizado na cidade de México, no ano 2006. No ano 2006. Nesse dia, mais ou menos, um grupo pequeno de entre os 10 mil participantes no evento conseguiu agrupar-se no lobby do centro das convenções onde se realizou o foro, para expressar sua frustração sobre o fato de que, apesar de que, como bem sabemos, o água cubra o planeta, consiste ou forma grande parte do porcentagem do nosso corpo humano, 70% se diz, e é uma substância essencial para a vida. Naquele momento, 1.1 bilhões de pessoas ainda viviam sem acesso a fontes de água limpa e segura. Este grupo de pessoas conseguiu entrar ao foro através dos postos de segurança que se tinham instalado nas portas de entrada. E, uma vez reunidas no lobby do centro das convenções, mais ou menos 75 deles começaram a lançar a seguinte consiga. O água é um direito, não é uma mercancia. O água é um direito, não é uma mercancia. E, enquanto lançavam essa consiga, durante a protesta, moviam vigorosamente e rítmicamente umas botellas plásticas de água como estas que tem no seu pantalla, que, em lugar de ter o líquido dentro, havia sido substituído com pequenas monedas. O golpeio constante do plástico contra o metal cheia todo o lobby onde se encontravam os ativistas. O forte ruído da protesta estava diseñado para interromper o que era um ambiente muito formal onde, caracterizado por pessoas com trajes enteros, computadoras portátilas, apresentações de PowerPoint e paneles, como os que acontecem em esses tipos de eventos. Mas entre todos os hechos que estavam ocorrendo nesse momento, a protesta, a segurança, o lobby, o Foro Mundial do Agua, houve um que atrapou minha atenção e se tornou um elemento orientador de minha investigação. E essa foi a botella. As botellas que os ativistas moviam rítmicamente enquanto cantavam suas consiga. Aún que as consiga de os ativistas construíam uma oposição entre direitos humanos e mercancías, as botellas em suas mãos eram símbolos de quão difícil era separar os uns dos outros. A ideia do direito humano e a ideia da mercancia. E esse é o trabalho diário, o trabalho de criar essa diferença no qual me enfoco no livro. Aqui eu deixo o site web, por se tiverem interesse. O livro é de acesso livre, ou seja, pode adquirir-se sem custo algum. E graças a uma inversão que fez a Universidade de Rice, onde eu trabalhava naquele momento, temos podido fazer o livro de acesso aberto. Então, como reconhecimento dessa inversão, ojalá que possa circular bastante. Como disse em outras ocasiões, não tem que gostar, mas, se puder dar uma olheada, seria fantástico. Então, em lugar de assumir que os direitos humanos e as mercancías são inerentemente opostos os uns aos outros, me propôs uma pergunta distinta em este trabalho. A questão era entender como, através das práticas diárias, os direitos humanos e as mercancías se construíram como figuras que são distintas umas das outras. De que maneira se cria essa diferença? E, de fato, em relação com a temática que nos trazemos hoje aqui na reunião da rede, reconhecer que o futuro se construiu através dessas diferenças. O que proponho é que essa diferença pode ser arrastrar até conjunturas muito concretas e muito específicas. Conjunturas técnico-jurídicas através das quais as pessoas inclinam a balança do água para o lado dos direitos humanos ou para o lado das mercancías. E me refiro a isso como um processo de inclinar para poder entender o entrelazamento do que eu falava antes. Em outras palavras, é uma maneira de reconhecer que ambas figuras provenem de um paisagem epistêmico no qual são inseparáveis, a teoria política-liberal e o sistema capitalista. Então, a pergunta empírica que surge é como se realiza este trabalho de inclinar o água para um lado ou para o outro e como esse trabalho surte efeitos no mundo e crea uma diferença conceptual e política diseñada para criar um mundo distinto, para que as condições do futuro sejam diferentes. Então, em meu trabalho teórico e etnográfico, eu tomo um enfoque complementar que normalmente se toma quando se estudia o direito humano ao água. Usualmente, quando estudiamos o direito humano ao água, nos enfocamos no trabalho e as vivenças das pessoas e das comunidades cuja vida diária não inclui a satisfação do direito. Neste trabalho, o que eu faço para complementar esse enfoque é trabalhar com grupos de pessoas que describo como pessoas que são escultoras do futuro social. Estas pessoas são individuos cujo dia a dia consiste em tomar decisões e trabalhar em dar forma ao futuro dos colectivos humanos e mais que humanos em razão de seu conhecimento técnico, sua posição institucional e seu próprio sentido personal sobre a responsabilidade. Exemplos de este tipo de pessoas são inspectores, trabalhadores de instituições públicas em mandos médicos, trabalhadores de organizações não governamentais, etc. Estas pessoas de certa forma não são revolucionárias, não são pessoas que entendem que seu trabalho consiste em mudar todo o sistema. Su orientação é mais bem um pouco mais modesta. ao mesmo tempo, não são pessoas que creem que os sistemas de governo e a forma de organizar a sociedade atualmente são justas ou apropriadas. Então, são pessoas que se encontram em um espaço interno do sistema político e social desde o qual levam adelante responsabilidades cotidianas que, em fato, dão forma de maneira muito concreta à vida colectiva. Então, ao responder a pergunta de como se construiu a diferença entre um direito humano e uma mercancia que eu apresentava a essas pessoas em Costa Rica e no estado de Ceará, em Brasil, elas, normalmente, regresavam a um ponto muito concreto durante meu trabalho de campo. Regresavam aos dispositivos específicos que lhes ajudavam em seu trabalho diário. E por isso, nesses dispositivos técnicos jurídicos é que me enfoco no livro. E quero proponerles hoje que exploremos um desses dispositivos como um espaço através do qual podemos entender o quanto é possível ou impossível no trabalho social. O livro se enfoca em quatro dispositivos fórmula, índice, pacto e lista. E o dia de hoje me vou detener um pouco mais no capítulo que se centra sobre a fórmula através da qual se decide o preço do serviço de água em Costa Rica. Muito brevemente, só contarles que esta ideia do dispositivo técnico jurídico é uma ideia que me ajuda por a forma, por o conteúdo que a mesma pode sostener. por um lado, os dispositivos técnico jurídicos entrelazan diversas cadenas de tempo, diversas temporalidades, combinam conhecimentos técnicos ou científicos de diferentes áreas, no caso de hoje, da economia e o direito. Se convierte em um espaço para o ensaio de novas possibilidades, aunque pareça que estão predefinidos, são espaços de invenção e de criatividade. São práticas sociais que, ao mesmo tempo que afirman o status quo, abrem a possibilidade de mudar o status e são bem concretos, arreglos bem concretos no sentido de que se pode identificar quais são as pessoas, as oficinas, as metodologias que se utilizam para activá-los e por isso se podem estudar etnográficamente, que é crucial desde o ponto de vista no sentido da contribuição que pode ser a antropologia para entender os problemas contemporâneos. Então, antes de entrar especificamente ao dispositivo do que eu quero falar no dia de hoje, eu posso dizer um par de coisas sobre o água em Costa Rica. Em termos generales, Costa Rica não é um país que tenha uma crise hídrica masiva por agora. Esta imagem, por exemplo, é uma imagem que circula por internet dos países no mundo em que as pessoas do norte global podem se sentir cômodas tomando água do tubo e, como vocês veem, na América Latina, Costa Rica é um e Chile é outro. Evidentemente, esta é uma abstracção problemática de muitas formas. Se você está nos Estados Unidos se você é parte de uma comunidade indígena ou se você é parte de uma comunidade afrodescendente no estado de Michigan, na cidade de Flint, evidentemente, não se pode tomar água da liga porque você se enfermaria e essa generalização que se faz é para essa ideia abstrata de o que são as diferenças entre o norte e o sul global. Em todo caso, outro tema importante, em Costa Rica no ano passado se aprobou uma reforma constitucional onde se reconhece o direito humano ao água como um direito básico e renunciável e, ao mesmo tempo, e isto foi muito importante e foi muito a ideia de que o água é um bem da nação e, portanto, não pode ser privatizado ou vendido como tal. Em Costa Rica não se foram privatizadas empresas de água. Todas as empresas de água que suplem a população pertenecen ao estado ou às municipalidades ou às organizações comunitárias. Sem embargo, temos problemas muito sérios. Um deles é ao redor das plantações de piña, o monocultivo de piña, onde se usa uma carga muito grande de pesticidas que contaminaram os mantos acúferos, fazendo que comunidades que históricamente tinham boa qualidade de água agora tenham que ser abastecidas por caminhões das empresas públicas de água. E, por outro lado, na costa pacífica do país, conflitos ao redor da quantidade de água no área mais seco, no contexto da expansão turística, da expansão de infraestruturas turística e construção de grandes hotéis, megaproyectos habitacionales, os quais extraem água para uma quantidade de população muito maior da qual se pode cubrir com o água existente. Com isso em mente, então, eu convido a que pensemos em um desses dispositivos. E, para isso, agora, nos vamos no tema do direito humano ao água e sua relação com a regulação. Em Costa Rica, a economia não é a primeira preocupação da gente em sua atual diária. A economia não se discute como um ente em si mesmo, mas a gente fala maioritariamente sobre os preços. De forma rutinaria, a gente na rua discute o nível dos preços comparando-los com o custo da vida. Esta noção do custo da vida deixa as pessoas usualmente em um estado de frustração em que os preços fazem um papel decisivo. Em Costa Rica, como em muitos outros lugares, os preços que a gente encontra em sua vida diária não deixam muito espaço para a maniobra. Por exemplo, quando a gente visita as farmacias, os preços estão pré-definidos. Estas farmacias em Costa Rica, a maioria são de cadenas latino-americanas. Quando a gente vai comprar os supermercados em Costa Rica, a maioria da gente está indo a supermercados que são subsidiárias de Walmart, em que não há nenhuma possibilidade de negociación de preços. E também, quando a gente paga os serviços públicos, todos os quais estão regulados pelo Estado e seus preços definidos por o Estado. Em esta situação, os preços indicam à família aquilo que pode e não pode costar. é assim. Em este sentido, também, os preços são dispositivos políticos. Su centralidade na vida cotidiana é não só em relação com os pagos que tem que fazer mensalmente, mas também quando a gente se detém a pensar de forma mais técnica e talvez filosófica sobre asuntos fundamentais como o água e o seu significado para a vida. em Costa Rica, os preços que a gente paga por o água nascem em um ente que se chama a autoridade reguladora dos serviços públicos. E o que vocês têm na sua pantalla é a boleta ou a factura como se lhe diz em Costa Rica que chegava até há pouco tempo a as casas em relação com o seu serviço de água potável. Há mais ou menos três ou quatro anos se mudou um sistema de facturas digitales. Então, a gente não recebe esses papéis que haviam sido icônicos da história do água em Costa Rica e do água potável em Costa Rica. Mas, em todo caso, este preço, o que vocês veem aqui, é um preço que surge de um espaço muito específico e esse espaço é a autoridade reguladora dos serviços públicos. O trabalho que acontece na autoridade reguladora dos serviços públicos ou Aresep é um trabalho que a maioria da gente no conhece. Mas, apesar de ter um perfil baixo nas discussões políticas, os reguladores e as reguladoras que trabalham em Aresep pensam frecuentemente em como os preços que eles produzem se relacionam com a ideia do água como um direito humano. Concretamente, em como se traduzir o direito humano em suas práticas matemáticas e financeiras. Então, vou dar agora um par de passagens etnográficos sobre este processo. Uma tarde de diciembre do ano 2009, cheguei ao auditorio do viejo edificio de apartamentos que havia sido remodelado para alojar a Aresep desde a sua creação nos anos 90. Esse auditorio tinha uma capacidade como para 200 pessoas, sem embargo, nessa ocasião não tinha mais de 40 ou 50. Todas as pessoas que estavam presentes no auditorio eram empleadas de alguma empresa de água potável ou empleadas de Aresep ou empleadas da Defensoría dos Habitantes. Todos nos encontrábamos assistindo a uma audiência pública convocada para receber reto de alimentação sobre uma proposta para aumentar o preço do água em um 40%. Desde o escenario, a pessoa que estava guiando este ritual nos levou a través de uma série de apresentações até que chegamos ao momento em que Sofía, uma funcionária do Departamento de Água e Ambiente do Aresep ia fazer a sua apresentação. Sofía era responsável de apresentar ao público e explicar como a autoridade reguladora analiza a conveniência ou não de um aumento de preços. entre uma série de argumentos econômicos que estava brindando como o tema da elasticidade da demanda, apreciação, eficiência, já poderão vocês imaginar, uma e outra vez Sofía insistia no importante que era que ninguém esqueça que o água é um direito humano. Invocando a lógica dos direitos humanos, Sofía estava qualificando os princípios econômicos e as metodologias que ela utilizava. E esta é a fórmula que apresentou, que apresentava a a a audiencia ese dia. Essa fórmula representava o modelo regulatorio que utilizam na Arecep e essa fórmula é uma fórmula que é utilizada na maioria dos países da América Latina. Não me extrairia nada que se vocês fazem uma revisão em cada um dos estados no Brasil que se utilize uma fórmula de este tipo. A menção que Sofía fazia dos direitos humanos entre meio de argumentos financeiros econômicos não era uma forma de idealismo romântico nem um gesto para acomodarse a a moda dominante de invocar direitos humanos para denotar a importância retórica de um tema. A definição do direito humano ao água que era uma definição que já estava circulando entre os reguladores no momento define uma série de características. Sin embargo, para os reguladores em Arecep é este tema de acessibilidade econômica o qual vem a estabelecer perguntas importantes acerca de as metodologias que utilizam. O que significa que o água seja acessível econômicamente e as pessoas que têm que tomar essa decisão como incorporam esse princípio em seus cálculos matemáticos e financeiros. A través de meses de trabalho de campo pude observar como para Sofía tanto como para muitos de seus colegas aunque não todos havia uma preocupação concreta sobre como enmarcar os direitos humanos na resposta do Estado ante distintos tipos de desigualdades. sua preocupação se traduzia em actos cotidianos em processos íntimos de definir e justificar uma proposta numérica específica uma variable que pudesse captar dica lógica. Em outras palavras, um direito humano não é só um princípio político nem uma disponibilidade material, também é uma construção numérica e como tal se construiu em lugares específicos e por pessoas concretas. Por lei, em Costa Rica a definição do preço do água não pode ser deixada à merced da lógica do lucro capitalista. Então, o preço do água deve seguir um princípio que se chama o princípio de serviço ao custo que está definido por lei que indica que as empresas ou as organizações comunais que brindam um serviço de água potável não podem gerar ingressos que vão mais além dos custos que incurrem para garantizar esse serviço. Então, os preços do água em Costa Rica são particulares no tanto em que se supõe que têm extraído a lógica do lucro do seu interior e no tanto que são concebidos como expressões matemáticas de um Estado social de direito ou de a ideia de um Estado social de direito. Outra tarde, Sofía e eu estábamos conversando em seu cubículo enquanto ela consultava um pequeno e aqui lamentablemente desde esse momento agora em diferentes mudanças a distintos países perdí a copia que eu tinha deste livro então lhes pongo nada mais uma copia digital. Este librito era uma copia da lei reguladora da lei da autoridade reguladora dos serviços públicos. Sofía estava passando as páginas rapidamente com a confiança de alguém que conhece um documento muito bem. Esta lei foi adoptada em 1996 em uma era que vocês lembram América Latina se encontrou em uma fiebre privatizadora e na qual o Estado explicava e se entendia como meramente um árbitro das relações entre privados, um regulador da atividade econômica. e Sofía encontrou a página que buscaba e depois de confirmar que eu também tinha encontrado a mesma página, me disse o seguinte, estas são as razões por as quais existimos, isto é o que temos que fazer. E assim, Sofía começou a ler em voz alta, o artículo 4 da lei que criou sua instituição. Con certo orgulho me indicou que é responsável de harmonizar os interesses dos consumidores, usuários e prestadores de serviço público e procurar o equilibrio entre as necessidades de usuários e os prestadores de serviços públicos. Esta imagem um pouco fantástica de um mundo em harmonia e equilibrio tem duas consequências. Por um lado, crea um imaginário do tipo de relações sociais que os funcionários de Arecep e as funcionárias de Arecep aspiram a esculpir na sociedade. Por outro lado, estabelece a harmonia e o equilibrio como propriedades que os métodos regulatorios também deveriam exibir. Estes métodos são os cálculos matemáticos que eles fazem. Tomemos o exemplo de forma gráfica de entender todos os elementos que estão em jogo em esses cálculos. Então, temos este exemplo de como uma metafísica de harmonia e equilibrio se expressa não só na visão que têm as reguladoras e os reguladores sobre como a sociedade deve ser, mas também em seus métodos matemáticos. E aqui é onde entramos na fórmula a através da qual definem o preço do água. E não vou entrar em todos os detalhes técnicos porque são muitos e não daria tempo. Sin embargo, nada mais contarles que aqui o que está em jogo é o tamanho de esta variable, de a variable R, que é a variable que é conhecida como rédito de desarrollo que na empresa privada se conhece como lucro. Então, o preço do água seria este, a X, e cada uma dessas variables constitui distintos custos. Os custos de operação, os custos de administração, a depreciação, e R é o rédito de desarrollo. Mientras eu estava fazendo o trabalho de campo, houve uma grande controveria acerca de que tamanho que deveria ser essa variable. Se deveria ser uma variable flexible entre 3 e 7%, o que ajudaria a que esta variable estivesse en harmonia com as outras variables, ou se passava a um sistema distinto. E há toda uma história detrás desse sistema, de uma concepção privada de como funciona o sector água. E neste sentido, se fijaria esta variable em 5%. ao ser fija, ao não acomodá-se sua magnidade com as outras variables, então, se convertia em uma fórmula inarmônica. Em todo caso, o importante aqui é contar-les a forma que não é somente esta visão do tipo de sociedade, uma sociedade de harmonia, uma sociedade de equilíbrio que os reguladores trabalham, com a qual os reguladores trabalham, mas, esses princípios, esta metafísica e esta estética da harmonia e do equilíbrio se traduzem também nos cálculos matemáticos que eles desenvolvem. Assim como vemos, se voltamos à a boleta ou à a factura do água, os reguladores modulam os conceitos metafísicos e as materialidades do água para convertirlas em um recebo que visita os hospares costarricenses todos os meses. Esta fórmula, este dispositivo é um de os quais têm o maior impacto na sociedade costarricense porque são estas definições que definen quanto terão que pagar todos os hospares do país que estão inscritos ao sistema de serviço de água potável. Os e as antropólogas assim como outros acadêmicos interessados em o valor do e a vida social dos direitos humanos podemos encontrar em espaços como este como as agências reguladoras ventanas para entender melhor como a lógica dos direitos humanos e lógica das mercancías se entrelazan no trabalho cotidiano. Para finalizar, nada mais quero compartilhar com vocês algo que seja um pouco mais general ou que seja um pouco mais abstrato acerca da orientação através da qual realizou este trabalho e qual também quises proponê-los como uma possibilidade de entender estes entrelazamentos e estes entrecruzes técnicos científicos e para ello vou mostrar esta diapositiva. A ideia do wonder que é a palavra que uso em inglês o asombro que seria a palavra que em espanhol seria algo equivalente a a ideia de wonder e em português uma triada de palavras que seriam as quais podiam capturar esta orientação epistêmica. muitos investigadores e pensadores recomendam que pensemos em a água como uma substância única. Esse ênfasis em o único do água gera algo parecido a uma mística húmeda se quiser um entendimento do água como algo sublime que sempre excede qualquer significado afectivo ou material que queramos dar. Sin embargo quisiera colocar sobre a mesa a ideia de que também há algo mais. Algo que é cotidiano e comparável pode parecer menos apasionante e são os conceitos técnicos jurídicos que organizam a disponibilidade do água o roubo do água ou expropriação do água em suas diferentes formas. Meu trabalho orienta esses conceitos. Me interessa muito pensar as formas em que o água é algo contrário a algo único. mais me interessam as formas em que o água está incorporada em largas tradiciones occidentais como o direito, economia, religião e ideias do contrato social e do Estado como escultor de vida na sociedade. De certa forma, podemos dizer que meu trabalho propõe pensar em contradicção com o excepcionalismo do água, essa ideia de que o água é única, inalcanzable, especial. ao buscar alternativas a esse excepcionalismo, meu objetivo é evitar a forma que esse excepcionalismo construiu uma misticação que opaca as formas que, através da vida cotidiana, as pessoas afetam a materialidade do água. E meu objetivo também é pensar o água desde uma posição política que a reconhece como amplia, transversal e não exclusiva de um pequeno grupo de de pessoas. Então, para examinar esta cotidianeidade e não excepcionalidade do água, proponho o asombro como uma metodologia e como uma orientação epistemológica. O asombro não é uma forma de avaliação positiva, não é uma forma de aprobação ou não é uma forma de maravilhá-se ante o mundo. O asombro para mim é uma forma de plantearse perguntas de forma cuidadosa. O asombro nos permite estirar o tempo para aumentar a reflexão sem ter que correr a uma conclusão e chegar a ela antes de tempo. Este tipo de asombro surge quando uma certeza apenas foi estabelecida e ainda não eliminou a expectativa de que seu oposto pode aparecer de forma inesperada. e esta é uma cita que vem de ver jovens. O asombro então é uma atividade, não é um objeto. Com o objetivo de sumergirme no rico universo técnico e material do água, me comprometido a manter o asombro como orientação intelectual. apesar de que o trabalho etnográfico que eu faço se ubica em espaços que para muitas pessoas são aqueles exatamente que aniquilam a capacidade do asombro. De esta forma, o asombro não é um tema a investigar, mas uma disposição intelectual e afetiva a manter as possibilidades do análise abertas, a não correr a uma conclusão predeterminada, a dar tempo para entregarse aos mundos em que participamos. Os dispositivos técnico-jurídicos em que me enfoco inspiram, ao menos em mim, esta forma de asombro. Estes dispositivos são micro-mundos que nos ajudam a entender como os conceitos, as materialidades e os afectos toman formas específicas. Quando nos guiamos por este sentido de asombro, nos damos a oportunidade de ponderar posibilidades sem ter que responder a uma prisa abrumadora. E eu acho que a urgência dos problemas que enfrentamos demanda não menos que isso. Espero que este sentido de asombro tenha sido interessante e talvez até um pouco contagioso. E muito mundos dependem dos dispositivos técnico-jurídicos que organizam nossas vidas. E por isso precisamos reconhecê-los com uma olhada aberta, curiosa e crítica. Talvez em momentos de crise profunda como nos que estamos vivendo, o que mais necessitamos é cultivar nossa capacidade de asombro. Muito as graças. Muitas graças, André, muito obrigada. Que incrível a sua apresentação. Então, eu já quero começar com as nossas perguntas, eu vou começar o nosso diálogo cruzado, porque esse ano de 2021, ele, além de ser o ano que marca o ano de o bienio da pandemia no mundo e no Brasil, é também um ano muito dramático para a volta grande do Xingu, a região que eu trabalho aqui na Amazônia Paraense, né? E é dramático tanto no que tange as suas relações ecossistêmicas naturais, vamos dizer assim, quanto os povos indígenas e ribeirinhos que moram e vivem lá. Isso porque esse ano foi o período de início dos testes do que se convencionou chamar hidrograma de consenso, que é uma tecnologia da hidrelétrica de Belo Monte para a geração de energia baseada na expropriação das águas do rio Xingu, cujos volumes, segundo os povos da região afirmam, são incapazes de manter a vida e as condições mínimas para sua reprodução e proliferação. Em novembro do ano passado, as famílias aqui da Volta Grande do Xingu ocuparam a rodovia famosa aqui no Brasil, conhecida como Transamazônica, para defender as águas do rio e a piracema dos peixes, o período reprodutivo dos peixes. Esses volumes defendidos pelo hidrograma de consenso, eles são também questionados por cientistas de diversas especialidades que têm sistematicamente publicado artigos acadêmicos e pareceres independentes com o intuito de alterar ou alertar, colocar em a palavra que você usa no seu trabalho, em espanto, em surpresa, os órgãos licenciadores de fiscalização do empreendimento hidroelétrico de Belo Monte, como o caso do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, a iminência, eles chamam atenção para a iminência de um colapso na região da Volta Grande do Xingu, em decorrência desse estresse hídrico ao qual ela será submetida caso esses testes continuem. Essa situação de guerra por água me fez pensar no uso da bifurcação, tal como você emprega no seu trabalho no esforço de descrever analiticamente o movimento de conceituação dos próprios atores envolvidos na política em torno de acesso à água, como mercadoria por um lado e como direito universal por outro, como você contou aqui para a gente na apresentação. Ainda que você mesma nos alerta e acabou de nos alertar, essa bifurcação não significa a imposição de um regime de oposição excludente e, ao contrário disso, trata-se de caminhos borrados, cujas separações vão sendo feitas e desfeitas umas a partir das outras e muitas vezes se retroalimentam. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre essa imagem ou sobre essa sua coreografia analítica, analógica de bifurcação, pensando nas propriedades, digamos assim, materiais da água. Uma das imagens que você traz para a sua analogia é a da colmeia. Essa imagem é muito interessante, porque além de figurar a praxis existencial das abelhas, ela aparece no casco das tracajás, que são um tipo de tartaruga aqui da região muito específica de água doce. E elas aparecem também em muitos padrões gráficos de pinturas corporais aplicadas por mulheres indígenas aqui da região. Essa imagem pode ser, então, tomada como uma atravessadora de escalas, vamos dizer assim. Entretanto, ela me parece remeter a uma possibilidade de retornar ao ponto de partida e criar a partida ali outros pontos de partida. Com lápis ou uma caneta, é possível que o movimento de nossa mão não volte, ou que a nossa mão volte ao início de um losângulo da colmeia, se a gente quiser assim, né? A gente consegue voltar. Essa possibilidade de retorno a uma história futura da água tem sido, a cada ano, colocada em xeque por cientistas, climatólogos, pesquisadores, enfim, vários pesquisadores envolvidos com a questão da defesa da garantia da água em relação à vida. Ela tem sido também, você mesmo falou isso, mas ela tem sido também colocada em xeque essa ideia de que a gente pode voltar a um futuro, voltar, começar de novo, ela tem sido colocada em xeque por um coro de vozes de povos indígenas e ribeirinhos aqui da Volta Grande, de cientistas que estão engajados na defesa da garantia das condições específicas de manutenção e proliferação da vida, em contraste com esses volumes defendidos pela engenharia de Belo Monte do hidrograma de consenso. Então, a gente pode afirmar que a sua descrição analítica, ela tem uma orientação, ela é orientada por um otimismo em relação à história futura da água no planeta, ou, diferentemente, nós estamos diante de alternativas infernais, como afirmou Isabelle Stengueres. Dito de outra maneira, será que a gente ainda está diante de possibilidades éticas de futuro, para usar a sua palavra, a colmeia continua sendo uma imagem interessante para a gente pensar esses caminhos? Muito obrigada por essa intervenção e por compartilhar de uma forma sucinta o que é uma história tão dramática do que está sucedendo em Belo Monte por muitos anos. Primeiro, vou começar com uma confeção e depois me referirá à pergunta específica. A imagem da colmeia é você é a primeira pessoa que a descreve como a colmeia e o qual eu agradeço muito porque realmente enriquece a profundidade ou a densidade do conceito de uma forma muito fantástica. uma coisa que agora quando regresso a ver o livro e regresso a ver a formação gráfica através da qual queria compartilhar a ideia deste conceito é que talvez se fosse voltar a fazer um desenho gráfico de esta dinâmica talvez a colmeia seria menos simétrica no sentido de que há certas bifurcaciones que produzem caminhos que são ou mais longos ou mais cortos ou mais altos ou mais estreitos que permitem menos actores que sejam involucrados ou que ampliam a quantidade de potencial de pessoas instituições seres não humanos que podem ser parte dessa bifurcación então somente como sempre nos acontece quando proponemos uma ideia quando já vemos ter múltiplas vidas uma começa a reconhecer formas que talvez essa ideia deveria enfrentar uma nova bifurcación e mudar novamente então esse é um tema em o segundo tema é interessante porque a possibilidade de que essas bifurcaciones retornem a um ponto de partida em realidade minha intenção era tratar de produzir uma imagem que evitasse a linearidade ou linearidade desse movimento no sentido de evitar a ideia do antes e do depois porque se a pergunta é se o momento atual é um momento ético para a toma de decisões ou uma condição ética na toma de decisões minha resposta seria que a ética não é do momento em si mesmo mas a ética e as possibilidades se encontram nas práticas em decisões e as decisões visões das pessoas que encontram nessa circunstância então como como pessoa comprometida com a etnografia que podemos conversar um pouco depois sobre o que significa isso no sentido de que é possível ou impossível quando você pensa desde a etnografia versus quando você pensa desde principios genéricos mas o que queria dizer é que as possibilidades éticas no estão dadas por uma condição desde meu ponto de vista infernal ou não infernal mas estão dadas por as relações e as possibilidades que se construem em condições situadas e específicas para dizer de outra forma não me atreveria a fazer um diagnóstico de uma época ou de uma condição universal porque é nos enos arreglos e entre cruzes específicos onde se encontram ou não possibilidades assim que os conceitos que diagnostican épocas são desde meu ponto de vista são muito útiles para utilizá-los como referências ao entender os arreglos empíricos e específicos mas para mim até aí porque estes diagnósticos universais se quedan cortos sempre quando encontramos as organizações e as pessoas e os seres humanos e não humanos específicos enfrentando-se a problemas específicos em contextos concretos então posso responder que talvez não que talvez não mas além de um diagnóstico de uma época o que surge e o que pode ser interessante é pensar que tipo de bifurcaciones e que tipo de movimentos são possíveis quando se cierra uma carreira transamazônica que bifurcación se está construindo nesse ato específico que bifurcación se está construindo quando se impone um hidrograma de consenso mais além de ou ao mesmo tempo de que isso está acontecendo em uma condição de infierno por dizer de essa forma e talvez isto vem como disse anteriormente por o compromisso com a etnografia com a forma que fazer etnográfico sempre abre conceptos sempre abre princípios genéricos de formas inesperadas e por ende se convierte em um trabalho com um sustento político muito importante porque se reúsa a pensar que as possibilidades estão cerradas porque na vida concreta as possibilidades não estão cerradas sem dizer por suposto querer implicar que estou dizendo que que não há simetrías de poder que não estamos em um sistema capitalista que não estamos trabalhando em um sistema racista etc etc tudo isso é parte do mundo em que vivemos não sei se me refiro à a pergunta perfeitamente muito obrigada muito obrigada pela apresentação percebi que algumas coisas que a gente tinha pensado em perguntar já vieram né mas a gente vai continuar discutindo mesmo assim a minha próxima questão que a gente tinha elaborado no roteirinho era justamente sobre se não teria sido melhor esse diagrama da página 7 que foi muito bem traduzido pela Thaís como mancomé fosse justamente assimétrico né porque eu acho que o seu seu livro traz isso nessa questão da preocupação com um futuro que não está dado de antemão né e mesmo que uma margem pequena de ação né essas pessoas esses reguladores ainda conseguem pensar no futuro e tentar agir né em prol de um determinado futuro da água né isso seria uma preocupação muito grande para eles então eu eu não sei se é o caso de retomar isso mas eu vou passar para o próximo para a minha próxima indagação porque acho que você já respondeu bem no caso seria justamente sobre essa questão do mononaturalismo né na sua apresentação você colocou isso que as pessoas que você estuda não são as pessoas revolucionárias né elas agem no mundo mas elas agem com muitos limites estruturais né para essa ação e elas reconhecem esses esses limites mas tentam a partir das junções atuar nem sei se esse termo seria melhor para traduzir mas você coloca então e aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso né que pelo menos no livro dá a impressão que você vai dizer que então essas pessoas estão agindo no mundo que é isso é diferente daquela ação a partir da construção de outros mundos né os outros mundos possíveis e na sua interpretação essa busca por outros mundos possíveis é que na verdade se orientaria mais a partir de valores da ordem liberal moderna né e não o contrário e eu não sei se os ativistas né aqueles que são justamente os revolucionários se eles concordariam com essa interpretação sua né então acho que tem bastante assunto aí para discutir né e para pensar e eu queria que você então desenvolvesse um pouco desses argumentos né a partir do seu livro e a partir desse mundo específico né que você está estudando que é justamente dos dispositivos tecno-jurídicos Obrigada viu gente é um prazer estar com vocês aqui Obrigada Muito obrigada Eliana Sim o tema de um mundo ou muitos mundos é um tema maravilhoso de pensar em relação com a grande riqueza de trabalho que se tem produzido na América Latina ao redor desse tema tanto por parte de investigadores como principalmente por movimentos sociais povos indígenas e povos afrodescendientes e e no momento em que eu estava fazendo a investigação foi uma pergunta fundamental para reflexionar porque politicamente talvez não deveria ser por suposto nesses momentos do siglo XXI mas politicamente identifico com esses movimentos e essas propostas mas como antropóloga e ao fazer o trabalho etnográfico neste mundo encontrei com algo que era muito diferente com pessoas para as quais o mundo é um só há um ordem ontológico mas isso não significa que esse ordem não tenha espaço para ser modificado ou adaptado então era importante para mim manter esta atitude de asombro e pensar com meus interlocutores em lugar de pensar contra eles pensar com meus interlocutores e meus interlocutores para entender como se vive e como se trabalha e como se interviene no mundo quando se entende que o mundo é um quando se entende que as diferenças são diferenças de opinião e enfoque mas não são diferenças ontológicas e a partir disso cheguei a reflexionar sobre este problema me encontrei com uma sorpresa se quiser o ponto de que esta ideia de que o ser humano as pessoas têm a capacidade de cambiar ordens ontológicos ou de fazer mudanços tão radicales que podem devenir diferentes mudanços ontológicos é um suposto que surge da secularização do entendimento do que é o ser humano e portanto que é uma proposta que surge de um sujeito moderno e que surge da teoria política liberal que é onde o humano e as pessoas têm essa capacidade de transformar o mundo em algo distinto se um parte de certas comunidades religiosas o orden por exemplo de existência está predeterminado não quer dizer que não pode mudar a expressão conjuntural de esse orden mas o orden é um é no mundo liberal da teoria política da teoria do sujeito liberal onde há essa possibilidade de mudar de um mundo a outro a outro e isso foi desde certo ponto de vista um pensamento problema por dizer assim porque muitas das pessoas que promovem esta ideia de muitos mundos são pessoas que realmente rechazam os supostos do entendimento do sujeito moderno liberal é algo que não se resolve no livro é algo que para mim queda como um ponto como uma pedra no sapato que talvez devemos manter ao envolver e participar políticamente em projetos que presumen que é possível construir diferentes mundos e diferentes órdenes ontológicos o que estou dizendo de nenhuma forma quer dizer que esta é a forma que deve ser o único que estou dizendo é que para as pessoas com as que eu trabalhei e fiz minha etnografia essa é a forma que entienden este problema de um ou muitos mundos quero deixar isso muito claro porque existe eu acho que existe a diferença ontológica existem diversos mundos que são muitas vezes incompatíveis que estão bifurcados mas no livro o ponto é como pensar e entender o mundo que vive as pessoas com as quais eu estive trabalhando e esse é um ponto de fricção se quiser entre uma orientação política hacia um mundo que tem que se podem mudar coisas conjunturales e outra orientação política que reconhece diversos mundos que coexistem ou que se encontram em conflito André eu vou continuar essa conversa então queria te ouvir sobre dois conceitos a partir de dois conceitos de transformação e resistência e eu queria fazer essa conversa e ouvir sobre esses conceitos usando mais uma vez a imagem da materialidade da água e eu tomo isso de empréstimo da sua descrição analítica etnográfica você diz a água confunde qualquer tentativa de fixação e pende ao amorfismo com uma inclinação material à mudança conforme a sua análise o trabalho o engajamento de suas interlocutoras e de seus interlocutores de pesquisa é transformar o presente e o futuro do planeta e um mundo e esse mundo resiste a essa transformação para isso essas pessoas se empenham na separação de categorias que também resistem a certas transformações e resistem também a separações e aí inclui o nosso próprio trabalho de antropólogas e antropólogas e você diz as pessoas tocam o futuro com seus instrumentos técnico-legais quais sejam as fórmulas as listas os indicadores e os pactos como você mostrou aqui para a gente e esses instrumentos ao mesmo tempo que restringem certas opções abrem possibilidades de criação de mundos diferentes e talvez melhores a água e os corpos hídricos estão o tempo inteiro operando transformações atravessando escalas seja dos estados líquidos sólidos e gasosos por exemplo mas também na própria paisagem de superfícies de corpos hídricos para subsolos lençóis freáticos criam-se os voadores através da erva por transpidação caem como chuva precipitam irrigam as florestas montanhas as cidades os juruna e o já esse povo canoeiro da volta grande com quem eu trabalho eles se descrevem como tendo canoas no lugar dos pés tendo o rio como seu pai e sua mãe um rio que pulsa nos seus corpos e eles compartilham esses regimes transformacionais da água ao mesmo tempo em que codependem os próprios juruna são exímios mergulhadores eles atravessam escalas de superfície eles estão por fundo da água para cima da água eles afirmam também nos seus mitos de origem que o rio Xingu e eles próprios a gente juruna foram criados ao mesmo tempo por um sopro de um demiurgo e essa criação co-compartilhada ocasionou também uma separação de corpos das águas e das pessoas isso eu gostei muito de te ouvir agora porque tem tudo a ver com a minha próxima pergunta e eu queria te ouvir exatamente assim como você imagina que esses regimes éticos e estéticos de povos que resistem a certos tipos de transformação vamos dizer assim né ou melhor dizendo que resistem a conversão guiada pelo lucro e pela produção de coisas mortas ou artificiais como é que esses regimes podem compor com o engajamento de ativistas e profissionais na defesa de usos múltiplos da água esses coletivos com quem eu trabalho eles resistem as transformações do fluxo das águas do rio Xingu por exemplo metros cúbicos por segundo ou quilowatts hora de energia ao mesmo tempo eles defendem a manutenção dos regimes transformacionais das águas como leito do rio abrigo dos peixes chuvas rios voadores ciclos anuais de vazão encheio enchente enfim seria o caso de pensarmos assim uma separação uma bifurcação de transformação e resistência então seria o caso de a gente criar essa bifurcação de por um lado a defesa desses regimes transformacionais que propiciam a vida e por outro a resistência que esses regimes precisam impor para continuar existindo a cálculos e conversões de água em contas de luz por exemplo perguntas fáciles me estão fazendo o dia de hoje talvez a forma que eu pensaria em abordar essa pergunta é voltando talvez ao tema de de que forma sabemos que algo que uma intervenção específica que um que um interromper o fluxo do tráfico em uma carreira que uma protesto que uma proposta de lei que uma adaptação à metodologia com a qual se medem dois litros por segundo como saber como nos perguntamos se cada uma dessas intervenções é na realidade uma transformação ou uma resistência então então a utilidade para mim do conceito da bifurcação é que nos ubica nesse momento concreto em que uma configuração empírica um encontro de históricas concretas deve tomar um carácter ou outro e então nesse momento onde essa bifurcação é onde poderíamos reconhecer que talvez nesse momento transformação e resistência é o mesmo e é somente ao momento em que esse trânsito histórico continua que pode imaginarse uma oposição que na realidade como temos dito no início então para fazer isso mais concreto talvez a responsabilidade para mim é mantenermos em que entrecruzamento para esculpir uma nova bifurcação e assim em que esse momento pensar como a história de um rio volador pode ou não pode articularse com uma conta de luz que chega a uma comunidade haverá momentos em que não pode articularse e haverá momentos em que a articulação é um de conflito que é exatamente o ato político de colocar um rio volador a par de uma conta de luz esse é o momento político através do qual a bifurcação pode surgir o que quero dizer com isso é que a forma em que esses ordens que pareciam ser completamente distintos se encontram ou se separam não está pré-definida e que a forma de encontrar não é sempre uma forma de encontro em uma mesma direção o conflito é uma forma de encontro também e através do conflito surge essa bifurcação então eu diria que as formas de resistência são em si mesmas formas de transformação e ao mesmo tempo as formas de transformação são formas de resistência e é o trabalho colectivo de empujar essas bifurcações para um futuro que definirá quais são as consequências específicas para o bem-estar ou mal-estar de uma comunidade indígena nesse caso ou de um de um conglomerado urbano em cidades ou qual seja que for o momento de bifurcação que estamos ante o que nos estamos encontrando talvez a resposta é um pouco não satisfatória no sentido que poderia ser como uma versão de o que disse antes que é na forma específica de articulação de uma circunstância social que podemos reconhecer transformação ou resistência e que o que hoje é transformação em um momento posterior pode ser resistência e o que agora é resistência poderia ser em um momento posterior transformação então evitar ou rechazar a linearidade a causa efeito a ideia de causa efeito como uma forma como uma táctica política permanente e por o que é manter a resistência e a transformação como uma condição permanente lamentávelmente porque o objetivo dos seres humanos não é ter que viver em resistência para poder ter o direito a ser evidentemente isso não é uma forma de violência e opressão que está sendo exercida por o poder existente sem embargo dadas que são as circunstâncias esse viver ante o momento de bifurcação como táctica política eu acho que é algo que podemos aprender de essa relação entre transformação e resistência essa é uma resposta muito genérica e muito abstracta se você quiser mas talvez uma forma de articular os conceitos com os quais eu trabalho no livro de uma forma que poderia generar alguns princípios de trabalho político uma das coisas que eu achei interessante nesse livro seu é que você vê o texto como um dispositivo também além de você estudar aqueles quatro dispositivos que estão separados pelos capítulos a própria escrita antropológica para você você coloca que é um dispositivo então você deixa evidenciado para a gente que você fez escolhas sobre o que escrever porque inclusive parece que a sua pesquisa de campo ela foi bem extensa foram muitos anos a gente a gente tem alguns eventos que são de dois mil e até foi esse que você trouxe agora acho que dois mil e seis e tem outros bem mais recentes e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso porque me parece que o seu livro também tem uma bifurcação assimétrica ali dentro em relação aos capítulos porque são três dispositivos que você aborda a partir da Costa Rica que é a maior parte do livro e um capítulo em que você vai trazer o Pacto das Águas do Ceará que é uma experiência brasileira e eu queria que você então dissesse para a gente trouxesse também essa questão dos seus vínculos etnográficos e não apenas que eu acho que eles estão por trás um pouquinho dessa bifurcação assimétrica que está ali na materialidade do livro vamos dizer assim graças fantástica pergunta quando estava escrevendo o livro tinha muita ansiedade ansiedade em realidade ao redor de esta de esta simetria e foi não somente se você pensa em trabalho de campo de forma estricta em realidade fiz um pouco mais trabalho de campo em Ceará que em Costa Rica sem embargo eu sou de Costa Rica então cada vez que eu regressava a visitar a minha família allá eu tive a oportunidade de dar seguimento a algumas coisas de este trabalho mais detalhado que fazem que fazem esses tecnócratas em Costa Rica sem embargo a simetria é completamente simétrica porque sona um pouco estranho mas o que quero dizer é que é simétrica de várias formas por um lado está o tema de que há três capítulos em Costa Rica e um em Ceará sem embargo há uma inversão da carga dessa simetria porque ao contrário de o que sucedia em Costa Rica durante essa época onde havia uma sensação de que era impossível construir o cambio social de que o único que se podia fazer era cambiar ou modificar coisas pequenas em o Brasil de aquela época havia uma sensação de que era possível cambiá-lo todo quase que era possível lançar processos de mudanços macro que concebiam a sociedade como algo distinto então aunque tenha um só capítulo de Brasil o pacto é um dispositivo de uma escala muito maior que os dispositivos que estudiei são os que investigue em Costa Rica então essa simetria múltiple talvez a forma correcta de dizer é algo que subyace o livro e que para mim foi algo como uma pessoa de Costa Rica que trabalha nos Estados Unidos com vínculos muito forte com meus colegas de Ceará amigos e amigas que são praticamente como minha família também então como investigadora que se encontram em um contexto transnacional de todas essas formas essa simetria foi a nível personal e afetivo um dos elementos que que me empurrou a pensar que tipo de antropologia estava fazendo porque esta não é uma antropologia de Costa Rica o objetivo não é mostrar assim é Costa Rica ou assim é Brasil é uma antropologia de dispositivos técnicos jurídicos e suas vidas em lugares concretos então a simetria teve essa implicação conceptual também alejar-me um pouco de o que é uma uma certa estabilidade geográfica quando um faz antropologia de um país ou de uma cidade ou de uma região e empurrar-me mais cercanamente à antropologia da ciência e da tecnologia e também da antropologia econômica e jurídica assim que a simetria foi por um lado história de vida por um lado uma forma de chegar a uma conceptualização do que é o trabalho etnográfico ao mesmo tempo de ser uma forma de conceber o que significa para uma pessoa de América Latina escrever antropologia desde o espaço acadêmico dos Estados Unidos e esse é outro grande tema que poderíamos conversar um pouquinho mais também Estou adorando essa conversa mas eu vou fazer a minha pergunta final Bom, na madrugada do dia 13 de maio desse ano a Câmara aqui no Brasil aprovou o PL 3729 2004 que altera e flexibiliza a lei do licenciamento ambiental com uma aprovação a toque de caixa ou na surdina sem debate público da sociedade civil esse PL extingue e enfraquece importantes instrumentos de avaliação prevenção e controle de impactos socioambientais em obras de infraestrutura a frente parlamentar ambientalista considera estarmos diante do fim do processo do licenciamento ambiental no Brasil caso esse PL seja transformado em lei isso significa graves ameaças aos biomas suas relações ecossistêmicas modos de vida de povos indígenas iberinhos comunidades tradicionais e vamos chamar assim recursos hídricos o licenciamento ambiental tem como fundamento o princípio da precaução e ele deve atuar teoricamente preventivamente para a contenção dos impactos socioambientais das obras de infraestrutura e de quaisquer empreendimentos em geral ainda que na prática esse dispositivo no Brasil não seja eficaz do modo que ele deveria ser do jeito que a gente gostaria que ele fosse em relação a esse princípio fundamental mas ele figura de fato uma orientação para o futuro ele promove exercícios de antecipação de impactos eu quero fazer minha última pergunta para a gente pensar o futuro a partir do seu trabalho a extinção desse dispositivo caso seja aprovado o PL será convertida rapidamente na extinção se ele for aceito se ele acabar o licenciamento ambiental automaticamente rapidamente acontecerá a conversão de extinção a extinção de relações socioambientais de proliferação da vida florestas áreas protegidas povos originários corpos hídricos regimes de chuvas e assim por diante no caso do Brasil os efeitos dessa extinção não são considerados nos cálculos de futuro dos políticos que compõem a ala bolsonarista e o centrão por exemplo as questões associadas à emergência climática tem sido sistematicamente desconsiderados nos processos de licenciamento ambiental em vigor no caso de Belo Monte que ignora os modelos mais conservadores de climatólogos que estão prevendo redução de 30% de chuvas na região da bacia do Xingu nos próximos 10 anos essa previsão matemática feita por esses climatólogos é realizada a partir dos índices de desmatamento dos anos de 2021 do 2018 em 2019 2020 e 2021 a gente teve aumentos nesses índices então eles já estão ultrapassados em si mesmos enfim o futuro tem a cada dia se colocado diante de nós como um desafio cujas escalas e proporções podem ser consideradas inéditas para as condições da vida no planeta você mesmo diz que a questão da emergência climática está na cabeça dos seus interlocutores de pesquisa então a gente pode dizer que a história futura da água está no seu ponto de infurcação mais importante seria exagero a gente considerar que as nossas ações hoje pode nos levar ao fim das condições materiais planetárias para a manutenção e a existência da vida ou seja estamos diante da possibilidade de expropriarmos o nosso próprio futuro ficar sem nenhum futuro obrigado existe a possibilidade existe a possibilidade sem embargo quizá o que vou fazer é tomar a pergunta e fazer um pouco de reflexão sobre o tema do entendimento apocalíptico se você quer ou distópico do futuro sem de nenhuma forma debilitar a preocupação que devemos ter por o que está acontecendo a hora de pensar em que o futuro poderia ser ou poderia não ser através do livro foi para mim importante tomar um posicionamento em função das imagens distópicas ou apocalípticas ao redor do futuro e a posição ou um acto de fé se você quer por um lado a posição que assumiu é que a orientação distópica ou apocalíptica é uma que que realmente pode ser assumida por as pessoas que não estão vivendo em condição distópica ou apocalíptica e aqui foi muito importante para mim tudo o que me han ensinado as comunidades indígenas e os pensadores indígenas os pensadores afrodescendientes o que se pode entender de por exemplo comunidades como a comunidade palestina onde o final do mundo é cotidiano o final do mundo não é um evento é um processo que já está sucedendo que aconteceu outras vezes então aprendendo e pensando com essas experiências de mundo eu decidi entendo que talvez a posição distópica ou apocalíptica é uma que está somente disponível para as pessoas que não estão vivendo a distopia que não estão vivendo o apocalipse e nesse sentido aprendo de pessoas que han passado por esse tipo de apocalipse e e penso que talvez o linguagem do fim do mundo é um linguagem que torna o fim do mundo a um evento que está por chegar em lugar de entender a morte e o fim do mundo como algo que acontece no dia a dia no dia e no agora então nesse sentido eu penso que o linguagem do fim do mundo talvez construa um pouco desse excepcionalismo e desse misticismo e move a responsabilidade para um futuro distante para um futuro que não está no aqui e no agora o fim torna o fim em um evento cinematográfico se quiser algo que estaremos por ver em um futuro por chegar e o que a mim me preocupa fundamentalmente é como desde aqui de agora desde já que são as coisas com as quais devemos comprometernos para que aquela imagem distópica não seja tal não chegue assim que me pergunto muitas vezes qual é a ideia de fim do mundo de que forma contribui a assentar as responsabilidades necessárias e em o presente e de que forma a ideia de fim do mundo talvez pospone o perguntar quem é responsável e quem não é responsável por esse fim do mundo e então complementando essa possibilidade conceptual de o distópico ou o apocalíptico temos uma responsabilidade no presente que não é que não se convierte em algo tão grande e tão complexo que é impossível de ser sobre o qual é impossível de atuar mas que revela como aqui e agora tanto a pessoa que trabalha de uma oficina media de nível gubernamental como os cientificos que han dito que o hidrograma de consenso é apropriado como as ONGs têm essa responsabilidade em aqui e agora por o futuro do água estou sempre por suposto aberta a pensar distintas possibilidades mas de o que eu tenho a possibilidade de investigar pensar e compartilhar com meus interlocutores e do que aprendi de essas comunidades que mencionava anteriormente é que a toma de responsabilidade no presente não sempre está associada a um diagnóstico apocalíptico ou a um diagnóstico distópico e então se isso não funciona de que outras maneiras poderíamos pensar na responsabilidade no presente é a pergunta que me que me segue dando voltas na cabeça Nossa, muito bom obrigada Vai lá Eliana Valeu Eu teria muitas outras perguntas para fazer eu vou só juntar eu vou fazer umas coisinhas aqui na forma de comentário para poder apresentar a última questão mesmo no final por conta do tempo né senão a transmissão fica muito longa só vou falar para você que essa questão no que se refere ao crime desastre da Samarco que ocorreu em Mariana em Minas Gerais eu quando eu olhei a garrafinha eu me lembrei das garrafinhas que os próprios moradores juntavam e colocavam a água cuja coloração tinha ficado alaranjada então eles inclusive alguns inseriam plantas para ver o que ia acontecer lá dentro então essas experimentações das próprias pessoas e também nas garrafas reaproveitadas as garrafas que normalmente são descartadas assim como aquela garrafa vazia da água mineral que aparece no seu trabalho e também essa questão do ruído da democracia feita através do ruído depois eu fiquei voltando os capítulos na cabeça e vi que você tem vários deles se não em todos essa preocupação com a democracia então é uma constante eu acho que dentro dessa como é que foi o termo essa simetria múltipla talvez a democracia seja algo que realmente junte todos esses dispositivos porque eles estão dialogando com um certo modelo de democracia que inclusive não era a perfeita mas agora está em crise em vários países de várias partes do mundo enfim mas só queria comentar isso não sei se é o caso de você responder mas a pergunta mesmo que eu vou fazer daí no formato de pergunta não sei nem não está também fechado no formato de pergunta mas para você comentar é um pouquinho do trabalho do estúdio etnográfico que você coordena que você fundou e eu vi que tem um vídeo lá que você fala que inclusive no trabalho com os alunos você tenta ensinar os alunos a produzirem seus próprios dispositivos né que eu achei muito interessante e também ao falar desse trabalho né nesse grupo seu que você comentasse o próximo livro né na verdade ele já teve um pré-lançamento né agora em plena pandemia em junho de 2021 que eu vou traduzir né para mais pessoas entenderem talvez a tradução não seja perfeita né vou fazer uma tradução ópera da letra para o português que é experimentando com a etnografia uma companhia né um companheiro para análise e que tem várias contribuições e foi coeditado né com Brit Ross With não sei como pronuncia muito bem o nome dele mas With the Reich né e então enfim que você contasse né para nós brasileiros e brasileiros né sobre o trabalho que você faz no Etnography Estúdio né que eu traduzi também com o Estúdio Etnográfico mas talvez não seja a melhor tradução também né muito obrigada Sim é a melhor tradução é o Estúdio Etnográfico é um espaço que já cumpliu 10 anos este ano que é por um lado tem um grande componente ou seja sustenta no trabalho pedagógico é um espaço em que com os estudantes e as estudantes o que eu proponho é que quando você começa um projeto de investigação o que você realmente faz é redescubrir e reconhecer o projeto de investigação muitas vezes e que isso é uma metodologia que como antropólogas e antropólogas nos mantém abertas e abertas a as transformações que pode ter um projeto e as transformações que devemos como seres humanos sufrir ou experimentar quando fazemos trabalho etnográfico se um trabalho etnográfico termina como um pensou que ia começar isso significa que o encontro existencial com outras pessoas com outros mundos e na realidade não foi tão profundo como deveria ter sido e isto não é somente quando um trabalha com comunidades que poderiam ser diferentes das comunidades das que um vem isto também é quando um trabalha em temas de ciência e tecnologia o estudo então co-organizo ou co-direjo com estudantes este ano são três estudantes e em conjunto definimos as áreas de trabalho e os tipos de talleres que vamos a desenvolver sempre se me confunde a palavra taller com português porque os significados são diferentes e atras oficinas será oficinas e cada ano tomamos temas distintos um ano por exemplo fizemos trabalhos ao redor do sonido outro ano fizemos experimentos ao redor da imagem outro ano fizemos experimentos ao redor de temporalidades e nesses espacios onde as estudantes e os estudantes se encontram com investigadoras investigadores que vêm de outras universidades concebimos cada experimento como um intento como uma forma de enfrentarse a algo que talvez não pensava que tinha muito que ver com o trabalho de investigação mas que é ao fazer o esforço de tratar essa temática que descobre novas dimensões do projeto de investigação dos problemas no mundo sobre os quais queremos fazer nosso trabalho é um espaço que eu quero muito é um espaço que é muito enriquecedor é um espaço que me alegra muito que também para os estudantes e as estudantes é productivo e generador e o livro que vai sair que está saindo esta vez agora em junio que também vai ser um livro de acesso aberto que vai estar disponível para descargar sem custo algum é um livro onde traemos pessoas de diferentes partes do mundo que experimentaram com alguns protocolos para fazer análise etnográfico que não são necessariamente as metodologias já pré-definidas como aqui em inglês se dizem grounded theory ou como análise do discurso não é esse tipo de análise não é como um pode desenhar formas de análise que surgem desde o trabalho etnográfico e desde a peculiaridade de cada projeto assim que se deixo recomendado enquanto este o PDF também vou colocar no site meu mas podem encontrar por internet e espero que seja útil está diseñado e imaginado para pessoas que estão aprendendo a fazer etnografia para estudiantes mas também para pessoas com muita experiência que querem tratar algo distinto assim que ojalá que lhes seja útil muito obrigado gente muito obrigada por essa conversa eu queria agradecer demais esse nosso diálogo cruzado e dizer que isso parece que ficou muito evidente a força do dispositivo etnográfico para antropologia para o seu fazer e o quanto isso nos deixa ao mesmo tempo maravilhados mas também com espanto surpresa admiração muitas vezes com pavor desse mundo e esse esforço que o estúdio etnográfico tem o laboratório de pesquisa o laboratório de experimentações etnográficas da UFSCar o laboratório de ambiciências que a Eliana coordena nesse movimento também de criar perguntas com as mãos se fazer perguntas nos permitir fazer com as mãos de forma cuidadosa e o quanto isso pode ser enfim um movimento de enfrentamento de presente criação de futuro com uma possibilidade ética ou algo assim e eu quero agradecer muito essa nossa conversa e dizer para vocês que foi um grande prazer o prazer foi meu um agradecimento muito profundo Thais e Eliana por sua generosidade e por ter tomado o trabalho e o tempo de relacionar com o livro e que as perguntas maravilhosas que me han formulado me han feito pensar muito e me llevo muitas ideias para o novo trabalho que segue de aqui em adelante e espero que esta seja que não seja a última vez em que nos veamos e que se o mundo permite nos podamos encontrar e darnos um abraço como deve ser muito muito obrigado 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 E assim ficou pronto.